Olá, pessoal do canal do Professor Fabinacci. Estou aqui para trazer uma novidade. Estou aqui com a camisa da Paraíba, porque acabei de gravar um vídeo para Paraíba, um concurso de lá, um trabalho que eu fiz. E quero falar com vocês de outro assunto, de concurso. E concurso na cidade de Cubatão. Minha gloriosa cidade de Cubatão, cidade que hoje eu sou servidor público, vai abrir concurso. É o que está rolando aqui na cidade, nos meios, nas conversas, nos whatsapps. Então, eu queria mostrar para vocês, apresentar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Concurso de Cubatão. Edital, em breve. Edital aí. Está para sair, está no forno aí. Então, vários cargos. Vou mostrar para vocês vários cargos. E é interessante, né? Concurso de Cubatão aí. Muita gente aguardando. Então, vamos lá. Olha o que vai ter. Direção. Deixa eu botar aqui a canetinha. Direção. Faz tempo que não tem concurso para diretor. Provavelmente, aí, de cara, sim, eu acho que já vai ter umas... Porque a gente vê nas escolas, né? Umas 15 vagas, 16 vagas ou mais, tá? Estou aqui chutando, viu, gente? A ser direção também faz muito tempo que não tem concurso. Então, também, né? Lembrando que lá em Cubatão, o gestor, seja diretor, assistente, coordenador pedagógico também e o orientador educacional, eles têm o mesmo salário, tá? É o mesmo salário. Então, só para você ter uma ideia, você vai entrar ganhando mais ou menos 9.800 e alguma coisa, tá? Quebradinho. Só que em Cubatão tem uma coisa que é até engraçada, né? É assim, quando você entra, depois você já ingressa com a sua evolução funcional. Aí você acrescenta o seu diploma de ensino superior, que, obviamente, você já apresenta lá, né? Mas, enfim, quando você apresenta o diploma de ensino superior e uma pós, por exemplo, o seu salário já dá um pulo, né? Se for deferido, obviamente, para mais de 11 mil reais, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, né? No caso do gestor, tá? No caso do gestor. Ah, pessoal, essa evolução funcional, você entra lá no protocolo, né? Então, no protocolo, coloca o diploma de ensino superior e aí você tem uma mudança de faixa, né? Deveria ser automático, isso, enfim, mas não é. E aí você aumenta o seu salário, claro. Isso, num primeiro momento, vai levar algum tempinho, não muito tempo, mas logo, logo, o seu salário já dá um salto aí, né? Um pouco maior. Tem os descontos, né? De previdência e tal, né? Você tem também professor de educação infantil, creche. Tem a concurso, PEB, opa, PEB 2 também, ó, PEB 2, né? Português, matemática, inglês, educação física, enfim, todos esses aí. Então, também interessante, interessante, porque vai ter muita vaga. O Batão, a cidade que tem muitos professores para aposentar, também diretores, né? É, coordenador de assistentes. Então, tem aí uma galera que entrou já faz um tempo, que já está realmente aí perto da aposentadoria. Então, vão surgir vagas, né? Vão surgir mais vagas. Professor de creche faz tempo também, está precisando já, né? Então, também tem as pessoas que vão aposentar. Então, é um concurso que vai chamar bem, viu, gente? Vai chamar bem e aí é bacana. Vai ter também, né? Tem informações também de inspetor e secretário de escola, tá? Mas essas eu preciso confirmar ainda, né? Confirmar, mas as fontes, né? O que está rolando é que vai ter esse concurso aí, em breve, o edital, tá? Então, diretor, assistente, coordenador, professor de educação infantil, creche, além do PEB 2, português, inglês, matemática, ciência, história, arte, geografia e educação física. Claro que aqui chama um pouco menos, né? Mas sempre tem essa movimentação, às vezes também. Um professor de português, teve muitos professores de português que acabaram entrando para a orientação educacional. Então, você tem essa movimentação também, né? Então, vai ter gente que vai prestar para a direção e aí pode, né? Não conseguir apimular, enfim. E tem todo esse movimento também, tá? Então, vai gerar ali uma quantidade de vagas. E muita gente me pergunta, vai ter curso? Nós vamos falar disso, né? Os quais cursos eu estarei, com quem eu estarei lá? Porque eu mesmo, Fábio, Inácio, não tenho um curso meu, que é meu, que é só eu. Não, não. Ou que eu sou o dono, né? Muita gente acha isso, mas eu não tenho. Mas eu faço parcerias, né? Trabalho com outros cursos e a gente está conversando aí. Provavelmente, a gente vai anunciar. E aí eu faço um vídeo para falar disso também com vocês, como vocês podem fazer para acessar os cursos. Enfim, essa história toda. Mas tem muito material no canal e você já pode ir estudando, né? Você já pode ir estudando. Enfim, sempre a gente está colocando material aí de combatão. Tem muita coisa e tal. E você pode já começar os seus estudos, pegar o edital anterior, né? Já ir dando uma olhada. Enfim, é bem bacana para você se antecipar. Bom, então vai ter concurso, né? O que está aí. E quais são os benefícios? Você tem Vale Alimentação. O Vale Alimentação hoje está em torno de R$ 420, né? Inclusive, está no momento sem licitação de cartão, né? Venceu, que era o Green Card, né? Venceu e agora está sendo feita uma nova licitação. Então, foi depositado em dinheiro, claro, com o desconto, né? Então, R$ 420, né? Seria a cesta básica. Você tem o Vale Refeição, que ele é por dia. Então, depende. Às vezes você tirou uma abonada, né? Ah, no Batão você tem seis abonadas, tá? Seis abonadas, é importante falar isso, né? Elas estão lá, né? O Marquinhos deixa nisso. Você tem 50% de férias, né? Então, pagamento das férias. Normalmente, nos municípios é um terço, né? Aqui é 50%. Já foi 100%. Já foi 100%. Agora é 50%. Então, você tem as seis abonadas, 50% de férias. O Vale Refeição, que é por dia, Eu vou falar do meu, assim. Dá um pouco mais de 600, né? Seis cês e poucos reais aí. Colocar aqui, 650. Tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque às vezes eu tirei uma abonada, né? Como eu tive transição lá, mudança de prefeitura de Barueri para Batão. Então, eu tive que ir em Barueri, aí tinha uma abonada, enfim. E aí, o valor, como eu ainda estou há pouco tempo, eu não tenho muito claro ainda o valor, mas é em torno disso, né? Um mês eu recebi um pouquinho mais, outro mês recebi mais ou menos, aí acabou o cartão, aí tem o desconto, enfim. E o plano de saúde, que é a caixa de previdência, né? E assim, ah, é, mas dá para fazer alguns exames, às vezes suspende, tem alguns probleminhas, enfim. Mas tá lá, né? A gente pode usar, às vezes a gente tem dificuldade de marcar médico, mas os convênios estão assim também. Então, claro, tem que melhorar, né? Precisa melhorar, enfim. Salários de professor eu não tenho aqui muito bem, mas realmente em relação a outras cidades, a gente vê que é um salário razoável, né? A gente sempre quer mais, né? A gente sempre acha que o professor tem que ganhar mais, enfim. Mas, comparando aí com outras cidades, benefícios, as abonadas, 50% de férias, né? Ainda é bem atraente no sentido de uma oportunidade, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. A gente sempre encontra isso, tá? Eu optei por voltar porque eu sou de Cubatão, nasci lá, minha família mora lá, enfim, mora aqui, né? Agora aqui. Eu tenho toda uma relação com a cidade, já fui gestor lá, já fui vereador, enfim. Então, tenho um carinho, embora não esteja hoje mais na atuação política, né? Na cidade, político partidário, mas eu tenho um carinho muito especial, gosto da cidade, gosto de onde eu trabalho, enfim, tenho um carinho muito especial. Então, é uma oportunidade, né? Para quem está interessado em, de repente, prestar esse concurso, que é de diretor, assistente, coordenador, professor de educação infantil, creche, português, inglês, matemática, história, arte, geografia, educação física. E a gente sempre espera que as pessoas que venham, venham a somar, venham com boas ideias, venham para trabalhar bem, né? Que a cidade merece, a cidade precisa de bons profissionais. Já tem muitos profissionais excelentes e tem que acrescentar ainda mais, né? A gente precisa de cada vez mais bons profissionais. E como faz um tempo que não tem concurso para diretor, assistente, coordenador teve, a lista zerou, né? Zerou a lista de coordenador. É importante que essas pessoas venham a somar, a trazer suas experiências. Tem muita gente que é da própria cidade e pode ir para cargos de direção, né? Fazer o concurso, tem perfil, tem... Então, a gente, sejam bem-vindos, né? Tentem prestar esse concurso que é importante para quem quer desenvolver uma carreira, uma gestão, ou mesmo quer acumular, pega dois, ou quer entrar, né? Muitas pessoas eu conheço, ah, queria ser professor e tal, fiz pedagogia. Aí a oportunidade está aí, certo? Tenha com vontade, venha querendo acrescentar, somar, porque é isso que a gente precisa de pessoas que queiram somar, acrescentar, né? Aí um pouco a parte combatente que você está falando aqui, né? Sempre o bom é somar na nossa rede de profissionais, tá? Então é isso, né? Qualquer dúvida vocês pontuem aí, mas vale a pena você pensar em fazer esse recurso. que eu estou falando para vocês em termos de carreira, né? Claro, o plano de carreira aqui precisa dar uma notificada em algumas coisas para melhorar, né? Esse plano de carreira. Porque tem essas situações, às vezes, de evolução, e você evolui, depois você não evolui mais, enfim, mas é interessante. Ah, esqueci de falar, tem o anoênio, né? Opa, olha aí. O anoênio é 1%, que é o anoênio, né? Quem é da rede já traz esses anoênios, né? Então o pessoal da rede sabe disso, já vai trazer os anoênios. Quem não é, vai começar aí a ter os seus anoênios, certo? Tem sexta parte também, né? Algumas pessoas adquiriram a sexta parte, tem a licença-prêmio. Então, esses benefícios também estão relacionados aí, tá bom? Se tiver mais algum, o canal está à disposição para vocês. Eu vou colocar alguns vídeos. Vai ter cursos, aí os cursos são pagos, né? Enfim, a gente tem algumas parcerias, vocês conhecem, sabem. Eu não, no canal, eu não costumo colocar nada que é para pagar no canal. Tudo no canal é de graça, mas tem os parceiros, eles fazem uns cursos, né? Muito bons, aliás, tem gente muito boa fazendo curso aí, tipo Batão. Tem também as instituições que eu já trabalho. Então, todo mundo tem o seu, como eu digo, o seu expertise, né? O seu estilo, enfim. Então, vale muito a pena você adquirir um curso, é um investimento. Acho que vale a pena. Eu mesmo não tenho um curso específico disso. Eu estou me dedicando a outras coisas, né? Eu trabalho para essas pessoas, faço vídeo para eles. Mas eu estou constituindo outras coisas na minha carreira, de estudar, né? Enfim, de dedicação à família, como eu fiquei um tempo um pouco mais longe, né? Porque eu estava em outra cidade, então agora estou mais dedicado à minha casa, aos meus estudos, fazendo meus vídeos, né? Mas eu achei interessante trazer essa informação para vocês, porque é uma oportunidade muito bacana. Eu gosto muito, sou suspeito para falar, né? Suspeito, porque eu gosto. Eu gosto de Batão. Tem gente que eu não gosto, tá? Mas é uma cidade, para quem não conhece, fica aqui no litoral de São Paulo. Não tem praia, né? É a única das nove cidades da Baixada Santista que não tem praia. Mas tem cachoeira, tem trilha, tem a Serra do Mar. Poderia explorar melhor essa parte da natureza, enfim. Aí a gente aguarda, isso fica aí a cargo dos nossos representantes, dos nossos políticos, vereadores, prefeitos. Mas é uma cidade que eu gosto, é uma cidade que sempre que eu posso, eu falo dela, falo da importância e acho interessante o concurso, tá bom? Pra vocês aí, pra quem é de Batão, pra quem é de Santos, pra quem é da Praia Grande, pra quem é da Baixada Santista. Aí você vem pra cá, você vai aprender. Se você é de fora, você vai aprender algumas coisas curiosas, né? O pão francês aqui, a gente chama de média. Pouco estranho aí, isso. O pão francês pra gente é média. E aquele pão doce, aliás, tem, virou até da culinária aqui, né? A gente chama de cará. Só pra vocês terem uma ideia. Tem outras curiosidades aqui da Baixada, tá? Mas é engraçado, né? Quando a gente fala média, quando eu fui pro interior, lá em Arassarigama, eu ia pra uma padaria com média na cabeça, eu tinha que mudar, né? Pouco francês, por que eu fui. Certo? É isso aí, gente. Sejam, quem não conhece o canal, né? Se inscreva, dê o seu like, curta aí, que a gente vai soltar algumas coisas aí pra galera, sem custo, né? Então, vale a pena aí você acompanhar o nosso canal. Professor Fábio Inácio. Tem também no Instagram. Às vezes as pessoas querem falar, eu consigo responder melhor no Instagram. Tem no TikTok, tem no Kawai. Kawai, eu nunca sei falar assim. Nas redes sociais. Então, se você for lá, Professor Fábio Inácio, né? Você vai achar. No Instagram é Prof. Fábio Inácio. No TikTok é Professor Fábio Inácio. Na outra rede, que é o Kawai, é Professor Fábio Inácio. No Facebook também, mas eu tenho usado pouco o Face, né? Tem lá o Professor Fábio Inácio. Tem Fábio e Fábio, também você me acha. É fácil me achar, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.